Sabe o que eu fico pensando, Zé? Quando a gente for fazer a turnê pelo Brasil inteiro Imagina, todo mundo naquele refrão E o improvável Galileu chegou Abaixo todo o ódio e viva o amor E o improvável Galileu chegou Abaixo todo o ódio e viva o amor E o improvável Galileu chegou Abaixo todo o ódio e viva o amor O improvável Galileu chegou E o improvável Galileu tumultua Passou Serol na linha e fez a limpa na rua Babou como Beethoven, foi forte como Big Bang No som chiclete dançante como Boy Band O Tem, o Jorge bem, com Taj Mahal, herói Cacau Siqueira, Luiz Hermine, Mano Prau Induz perspectiva na rima, persuasiva Destrói males da vida quando cê se habilita Era um vale de ossos ricos, meu convívio Em cima do que eu proferi Todos eles estão vivos Sem ótivez, canto aquele que não se rendeu É minha vez, exalto o gueto que não se abateu Justa causa, a nossa autoestima demasiada E não me barra Se não quiser ser tirado na praça Eu sou um hebreu Lavado com sangue e vindo do poço Eu sou Moisés na luta de Deus contra faraó Abaixou todo o ódio e viva o amor O improvável Galileu chegou Abaixou todo o ódio e viva o amor O improvável Galileu chegou Abaixou todo o ódio e viva o amor O improvável Galileu chegou Brutal ataque, bem mais cabuloso que um desastre Bomba acionada sem o som do tic tac Como um raio rasgando todo o céu de São Paulo Pressão contra a legião do Planalto E na balança do mestre justo Eu sei que vem soluções de problema Pesando para o bem Ouve bem, eu sei que a vitória é certa Em comemoração meu som contigo leva Despenca da plateia pro palco Sempre certo, não é o nosso caso O fracasso do sucesso Entre moedas oferecidas Blim blim pro artista Pisando com o rap altruísta Sem escarnificação, punk na casa rebelde A vocação de Ezequiel só é dada a quem merece Entre porcos, Mussolini, espelhos Luther Kings Fernando, meu amigo, morro da fé, de elite Irmãos, nossos corações não tá nos milhões Livres pra fazer abominações E o rap é subliminar, vibam quem ligou a fita Sistema é muito mais cruel do que você imagina E aqui sobrou apostasia, castigos e prantos O homem mais feroz que as feras do campo De prontidão sempre estaremos pra cada desafio Uma gota de amor no Atlântico vazio O Improvável Galileu chegou Abaixo todo o ódio e viva o amor O Improvável Galileu chegou Abaixo todo o ódio e viva o amor O Improvável Galileu chegou Abaixo todo o ódio e viva o amor O Improvável Galileu chegou Abaixo todo o ódio e viva o amor Tempo ruim, quem não teve irmão? Deserto sem fim, no papel de Abel sofrendo por Caim De boa nunca estive dom, na visão do mal Onde é cego que ando cego em direção ao funeral Minha ambição é galardão, pra cada irmão minha oração Que paga um preço que é caro e não aborta a missão Ajuda pai, sozinho eu não consigo mais Pegar os meus pecados e deixá-los para trás Vira e mexe, vem na mente, no subconsciente Pesadelos do passado, atacando ferozmente Ciente do mesmo que eu aprendi com o crente Oração, jejum, pra me livrar das corrente Um dia estarei cantando hosanas ao rei Com meus olhos carnais, vi, não me lembrarei Mas enquanto não, venho noivo pra buscar a noiva O inimigo na contenção, armando a minha forca Eu preferi me destacar do crime, do que no crime Maior é o que está em mim, do que o que no mundo vive Bem longe daquele que acusa, motocabusa Se encarrega minha cruz pra caminhar na vida justa O improvável Galileu chegou Abaixo todo o ódio e viva o amor O improvável Galileu chegou Abaixo todo o ódio e viva o amor O improvável Galileu chegou Abaixo todo o ódio e viva o amor O improvável Galileu chegou Abaixo todo o ódio e viva o amor O improvável Galileu chegou Abaixo todo o ódio e viva o amor O improvável Galileu chegou Abaixo todo o ódio e viva o amor Vem! O improvável Galileu chegou Abaixo todo o ódio e viva o amor Essa eu quero dedicar pra Beto Bongo, Beto Bongo Essa é pra nós, que leva a vida na maior E não tem como ir quieto no mic ou no box Levando a vida no versa, se de próprio no note Frutilo, Photoshop, deixa pra lá esses lock Da Realty de Newark, Babiscou, Baberama Osama que virou lenda, é de elite quem chegou Favela, trinca na cena, quebra os claquete, não grava Se gravou, não vai voltar, cuidado com leite Fervendo pra depois não chorar E é de monte, é de monte, eu sei que não é pouco Reconhece o talento dos meninos do morro Ornete para o fau, vários que levam a viagem Nossa missão é levar os meninos à realidade Sem maldade agora eu mando um salve Sem maldade agora eu mando um salve Eu ia rimar, mas é muita ousadia da minha parte, né? Então quero deixar esse salve aqui pra LF Decreto Com a sutileza da pata de um elefante Quero deixar esse salve aqui também pra PZ Grande produtor da nossa quebrada Quero deixar esse salve aqui pra Nocivo Xamon Caixa d'água, quem conhece tá ligado? Quero deixar esse salve também pra Tiago Patineiro é fogo, né? O mano que anda de patins ali na pista Você conhece ele? Beto Bongô já citei Quero citar também quem? Chaco é o talento da quebrada Da zona leste pro mundo, meu camarada Eu sei que essa live vai chegar Pra todo mundo que quiser escutar Chegou, abaixa todo o ódio e viva o amor O improvável Galileu chegou Abaixa todo o ódio e viva o amor Aqueles que escolheram uma nova perspectiva Certo? Tonelli Vitinho Orlando Orlando, meu fiote Patrick Patrick MC Patrick MC tá devagar, hein? Trabalha, Patrick Bora Marcha, 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 marcha Quebrada precisa ouvir sua voz Quero dedicar essa daqui também Pra todo mundo que tem um talento, morô? Que tem aquela certa vergonha de expor Aquilo que você pensa pro mundo Eu sou privilegiado, morô, mano O Valtinho quando fazia os eventos na quebrada Ele sempre dava um salve E a gente rompia a barreira da vergonha A barreira do medo, né? Botão a cara e graças a Deus Podemos fazer história, certo? O H Caverna tá ligado do que eu tô falando na quebrada ali Salve pro Márcio Salve Diogo Salve família Todos vocês aí Minha quebrada Morro da Fé Já usou na leste Cangaíba E Tom, doro, tom, tom, tom É, tá dançou